Olá, esse é o 24ª Parede e hoje eu vou falar um pouco sobre o filme Eu, Você e Todos Nós, mas que no inglês seria Eu, Você e Todos que Nós Conhecemos, da Miranda July, de 2011. A Miranda July, ela também é performer, videomaker, escritora de um livro muito interessante esse aqui. É claro que vocês sabem do que eu estou falando, um livro de contos muito bom, mas nesse filme, que é o nosso comentário de hoje, é um filme muito corajoso, muito interessante, em que ela encara uma série de questões de frente. A Miranda July é conhecida por manter a distância muito pequena entre o estranhamento, isto é, entre o que seria algo inesperado e aquilo que seria natural. E não por acaso, isso acontece com o filme o tempo inteiro, é a história de um cara que está se divorciando da mulher, e uma mulher que é interpretada pela Miranda July, esqueci de dizer que ela também é atriz, também é compositora, também é cantora. E esses dois fazem a linha condutora-mestra do filme, eles estão começando um relacionamento. Tem até uma cena extraordinária, assim, deles caminhando, saindo da loja de sapatos em que ele trabalha, e eles vão se acompanhando na rua até um determinado ponto, e aí começam a falar sobre em que medida aquele caminho poderia ser o roteiro do relacionamento deles mesmos. Então, um filme muito poético, mas o que eu estava falando não era isso, era o quanto a Miranda July trabalha dentro de uma espécie de cruzamento da linha entre o que é estranho e o que é normal. Então, em vários momentos você está trabalhando numa chave muito natural de cotidiano, e de repente, puf, aquilo lá pula para uma outra chave. É claro que isso muitas vezes incomoda, como no caso desse filme, tem, por exemplo, a história de um menininho muito pequeno que conversa no chat com uma mulher, naqueles chats de relacionamento e tal. Ele conversa no chat com uma mulher hiper mais velha do que ele, ele deve ter seis anos, e conversa com uma senhora que é curadora de um museu e tal. Então, também, claro, aí tem uma questão de ironia, assim, e eles marcam o encontro, e quando vão, ela percebe que é um menininho, assim, aí dá um beijinho nele, assim, em que medida esse beijo é um beijo erotizado, em que medida esse beijo não é um beijo erotizado, né? E a mesma coisa acontece numa outra cena, cujo núcleo são duas adolescentes, então, é um tratamento da vida real com muita franqueza, assim, né? Muita franqueza. É claro que, como eu sempre faço aqui, a parte um pouco, digamos, mais frágil do filme, talvez seja um tratamento mais ou menos hippie das coisas, assim, uma coisa um pouco, por, enfim, uma certa orientação pelo sensitivo e pelo extraordinário, né? Não observando o grau de catástrofe que se abate sobre nós. E uma outra coisa é um tratamento, talvez, hiper literário para, enfim, para a questão cotidiana, né? Então, aquilo não se mistura, você nunca tem, tipo, por um lado, aquelas cenas são hiper reais, mas, por outro lado, o roteiro, às vezes, dá uma passada para o literário, assim, e você, um pouco, perde a ilusão de uma representação do mundo real, né? Ou seja, aquele literário demais para ser real, né? Mas, de todo modo, eu recomendo muito, muito, muito que se assista. Eu, você, todos nós, foi camarador do Festival de Cannes, também ganhou Sundance, então, é um filme muito bacana, já um pouco mais antigo, de 2011, mas, tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, aciona o sininho, se inscreve no canal, que é uma coisa muito importante. Se você não gostou, foda-se e até a próxima!